Eu ouvi a dizer por aí que tu gostas desse cara Que o meu jeito te deixa frair, que o meu sorriso é que te fala Te é perfurado e sabe afastar, tudo o que guardas no teu peito Eu quero entender o que se passa, porque que me olhas daquele jeito Me analisas de a cabeça aos beijos, andas a mim por nos pós-pós-nos Se me amas, meu irmão, então assumi e vai deixar de truques Nos teus olhos eu consigo ver Que eu vou me apancar, eu vou me afanar Eu vou me apancar, sumi com os meus olhos Eu vou me apancar, eu vou me afanar Eu vou me apancar, sumi com os meus olhos Já não posso mais ficar